Fala aí meus amigos do Opa Lá Nas Ruas, beleza? Meu nome é William e hoje eu vou falar um pouco sobre Cache Tank. Bom, um inscrito nosso do canal aqui me perguntou na minha página aqui o que é um Cache Tank? Cache Tank, ele passou na rua, ele não perguntou pelo nome, né? Ele falou assim, ah, atrás do tanque de gasolina tinha uma caixinha com os cabos saindo. O que seria aquilo ali? Bom, aquilo lá pra quem não sabe é o Cache Tank. Cache Tank. O que é o Cache Tank? Pra que serve o Cache Tank, entendeu? O Cache Tank nada mais é, tá vendo aí a imagem? Isso aí é um Cache Tank. E ele serve para... Ele é instalado, tipo assim, ah, onde que compra um Cache Tank? Se vende assim, eu não sei. Mas geralmente é pessoal que próprio fabrica, entendeu? O Cache Tank, o Cache Tank, ele é uma caixinha, como você tá vendo aí na imagem. Ele é colocado na parte de baixo do tanque, do tanque de combustível, tanque de combustível metálico, entendeu? Não sei se fazem pra tanque de plástico, mas geralmente é pra tanque metálico, pra carro de arrancada, pra performance, né? É pra carro turbo. Aí, ele é colocado na parte de baixo, traseira. Pra quê? É pra ele concentrar o combustível o mais baixo possível, pra ter uma melhor captura do combustível, entendeu? Tipo assim, geralmente a boia é no meio do tanque. Ou em cima. Ali não, no Cache Tank vai ser embaixo. E o Cache Tank, ele é mais pra baixo um pouco do tanque. Uns 3 centímetros, 5 centímetros, mas mais baixo ainda. E a saída é bem embaixo. Ah, mas aí ele perguntou assim, mas tem uma, duas, três saídas e tal. Cada saída é uma bomba de combustível que tá puxando, entendeu? Pra que que serve isso aí? Caso o carro, pelo carro ser turbinado, ele não pode, em hipótese nenhuma, faltar o combustível na bomba, entendeu? Se faltar combustível, queima a bomba, estraga o motor, como qualquer outro carro. Se você deixar faltar o combustível, geralmente não estraga, mas pode vir acarretar, estragar, queimar a bomba de combustível. E já com o Cache Tank não. Só se o combustível acabar de uma só vez. Então, Cache Tank embaixo. Cache Tank embaixo ali, combustível baixo. A saída é pra trás, carro arranca pra frente, né? A tendência do combustível é vir pra trás. Então, virou na curva. Como o Cache Tank é mais baixo, muito difícil, vai faltar combustível ali, entendeu? Outro ponto importante, na arrancada. Ao invés da pessoa abastecer o carro e ficar mais pesado, prejudicando o desempenho na arrancada, você pode ver nas arrancadas aí, geralmente o pessoal tá colocando combustível na hora ali, entendeu? Põe 5, 10 litros ali, entendeu? Vai abastecer certo ali. Enche o Cache Tank, fica embaixo abastecido, só pra uma arrancada. Fica mais leve, podendo ganhar praqueles milésimos de segundo lá, entendeu? Então, Cache Tank nada mais é que isso. O pessoal especializado que faz uma caixinha mais baixa, com a saída de combustível pra trás. E Cache Tank nada mais é o que? É uma caixinha metálica soldada no tanque. Ele é um corpo do tanque mais baixo, com a saída pra trás, entendeu? Que vai alimentar a bomba, alimentando o motor, na arrancada. O carro arrancando pra frente, o combustível pra trás, pode ter pouco combustível e auxiliando. E é isso aí, pessoal. Quando você ver agora aí o carro aí na rua, o Gol, o Opala, com aquela caixinha embaixo, com as mangueirinhas saindo, você sabe que é o Cache Tank, pra que que serve. E é isso aí. Espero ter esclarecido a dúvida do nosso amigo aí. Qualquer dúvida, estamos aí, ó. Se inscreva no nosso canal aqui, deixa o seu joinha e é isso aí. Opala nas ruas, beleza? É nóis!